Ataques direcionados, ameaças persistentes, fraudes, as cyber ameaças não param de evoluir e também não perdem tempo esperando que equipes de segurança se adaptem às mudanças. E lógico que esse foi um dos temas discutidos aqui na CIAB 2016 e a solução pode parecer um pouco contra o senso comum, adotar uma segurança baseada em risco. Falar de uma segurança baseada em riscos pode parecer um conceito estranho. Se a ideia é defender meu ambiente corporativo, como correr riscos pode me ajudar com isso. Mas a proposta é simples. Cybercriminosos estão cada vez mais conectados e inovadores em seus ataques. E por outro lado, muitas empresas ainda estão preocupadas em proteger sistemas só criando muralhas digitais em seus perímetros. Ou seja, está na hora de organizações se arriscarem um pouco mais e mudar a maneira como encaram segurança, para se proteger de novas formas. Na prática, isso significa mudar processos e políticas internas, adotando novas formas de defesa de redes. Uma das aplicações dessa ideia é, por exemplo, na adoção de novas tecnologias. Hoje, grande parte dos times de segurança está mais preocupada em bloquear qualquer tipo de mudança do que em se reunir com equipes de negócios e tentar habilitar novos sistemas de forma segura. Outro exemplo dessa tendência é na área de mobilização. Colaboradores de empresas estão cada vez mais móveis, independentes e usando seus próprios equipamentos para o trabalho, o que, é claro, traz mais riscos para a rede da empresa. Afinal, onde quer que o smartphone de um executivo esteja, os dados e documentos da companhia também estarão. Mas ao invés de apenas sair criando barreiras para o uso desses aparelhos e negar o acesso a tudo, a recomendação é trazer o colaborador para a segurança, adotando uma proteção focada em pessoas. Ou seja, através de treinamentos e conscientização, reduzir os controles de segurança para garantir mais autonomia de escolha e agilidade nas decisões do usuário, mas fazer com que ele entenda que ele é o responsável pelo seu comportamento com os dispositivos e pelas informações que estão lá. Eu vou por meio dos pilares de educação e princípios que vão guiar um comportamento dos meus usuários, ou seja, eu tenho que dar conhecimento o suficiente para que ele tenha uma autonomia. Mas, associado a esse direito ou essa autonomia, existe um link direto junto com a organização sobre as responsabilidades, sobre o que pode acontecer de errado. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e assine nosso canal no YouTube. E fique por dentro da nossa cobertura da SEAB 2016.